Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui com a cara lavada falar sobre esse produtinho aqui. Esse daqui é o Serum Gotas de Encantamento da Ruby Rose, regulador de oleosidade. Primeiro tópico que a gente vai avaliar aqui é a embalagem. E a embalagem desse produto é bem bonitinha, ele vem numa caixinha assim e aqui dentro vem o vidrinho. A embalagem desse produto é toda de vidro, ele vem em formato assim de conta gotas, o que eu acho bem legal que acaba que você não desperdiça tanto produto, você aplica somente a quantidade que você quer. Ele vem com 30ml e aqui atrás explica um pouquinho mais sobre o produto e também fala o modo de aplicação. O que a marca diz sobre o produto? Aqui tá escrito que é um serofacial de uso diário desenvolvido pra pele oleosa. Tem textura aquosa e não gordurosa, que se adapta muito bem à pele. Reduz a produção de oleosidade, o que também ajuda na fixação da maquiagem, aumentando o período de duração ao decorrer do dia. Confere alto poder hidratante, o que reduz o ressecamento da pele. Esse daqui é o regulador de oleosidade, mas a Ruby Rose também lançou vários outros seros também com essa mesma linha de tratamento da pele. Segundo tópico é textura e aplicação desse produto. A textura dele é bem aquosa, por ele ser um serum, né, ele tem essa composição bem aquosa. Um dos fatores que mais me chamou a atenção desse produto é o cheiro dele. Ele tem um cheirinho muito gostoso, um cheirinho meio floral, mas é um cheiro leve, ele não vai ficar impregnado no seu rosto não, né, nada demais. Mas é um cheirinho muito gostoso. Pra aplicar esse produto é legal que você esteja com sua pele limpa, sua pele seca e aí você vai vir direto com as gotinhas. Eu normalmente aplico cinco gotinhas, aqui, 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 aqui e aqui. Cinco gotinhas e eu vou espalhando com as mãos, fazendo movimentos circulares pra esse produto penetrar bem na minha pele. É legal que você espere uns minutinhos pra esse produto ser absorvido pra sua pele. E então você continuar com a aplicação normal dos demais produtos que você for usar. Você pode usar até mesmo sem maquiagem. Não necessariamente você precisa usar ele antes da maquiagem. Depois da aplicação desse produto, o que eu sinto na minha pele é que ela fica bem refrescada, sabe? Ela dá uma sensação, assim, de refrescância. Dá uma sensação também que a pele fica meio peguenta. Eu acho que isso é legal porque ajuda bastante na fixação e na durabilidade da maquiagem. O que eu achei bem legal desse produto é que, apesar dele regular a oleosidade, ele também promove uma hidratação da pele. Isso é muito legal porque, ao invés da sua pele acabar se sentindo mais seca de tanto você retirar a oleosidade e acabar promovendo uma produção mais elevada de oleosidade, o que a gente chama até de efeito rebote, esse produto também vai te dar uma hidratação. Então ele não vai deixar essa pele seca, repuxenta demais. Ele vai promover uma hidratação pra você que tem a pele oleosa na medida certa. Outra coisa que me chamou a atenção também é que ele é enriquecido com provitamina B5 e vitamina E, que são, claro, ótimos agentes também pro tratamento da pele. Então esse produto serve não só como um sério pré-maquiagem, você também pode usar ele no seu dia a dia, que você também vai estar promovendo um tratamento da sua pele. Terceiro tópico, preço desse produto. Eu comprei o meu na 25 de março em São Paulo e eu paguei R$14. A média de valor desse produto é de R$20 a R$25, o que eu achei um preço muito bom pela qualidade do produto que o produto vai te entregar. Eu vou fazer mais alguns testes com esse produto. Depois eu volto aqui então pra trazer pra vocês a minha conclusão sobre esse produto, se ele está aprovado ou reprovado.